Música Ah, não há desculpa, não há ninguém Como viver sem caminho e sem luz Ai você, eu incrível O sentimento em busca de Deus Olha só vida, só tristeza e dor Conhece-se Deus que dá fé em Jesus e verá Resposta ao final, solução chegará Só quem vai perder, só quem vai perder Música 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 Peça a Cristo que precisar Nossa fiar, solução chegará Só bem de Deus, só bem de Deus Teremos vitória, é só confiar Só bem de Deus, só bem de Deus Teremos vitória, é só confiar Tchau